Então vamos lá, sejam todos bem-vindos a mais um Balta Humilha o Setup dos Primers Salve Balta, esse é o meu humilde Setup Agora é focar em trocar esse monitor que já tem 10 anos Eu sei que o mousepad tá sujo, porra cara, tu viu os outros bits Por cometer o mesmo erro, cara Pô, brincadeira Me arrependi de ter comprado o RGB Maior merda na VAR Vamos lá O Setup do Lorde Pelegrino é um Ryzen 5 3600 Memória Team Group Delta Force, daquele game, da Delta Force Tuff Game RGB Caralho, como é que é Tuff, cara? E é Team Group, que porra é essa, o Lorde Pelegrino? Aí tem a placa de vídeo, que é Tuff também Aí é da ASA, Ultimate Fighter 1660 SSD Team Group, Delta Phantom Caralho, o nome é só parada pícara Parece até o computador militar, mané Vamos ver se o setup lindo, hein Caralho, mané Porra, meteu uma comida e estou cheio de fome aqui, Lorde Pelegrino Caralho, o mouse de tricofobia Não tem uma doença que a pessoa vê essa bolinha aí e fica todo torto? Aí tem aqui, vamos ver O mousepad que está sujo pra caralho, é RGB Tem um fio, você bota um fio no mousepad Tem um copo de petróleo aqui O monitor da Philips Porra, terrível a resolução 1024 por 768 Esse aqui é 1650 por 1050 Caixinha de som dele eu achei maneiro O... Aqui tem uma parada aqui de soro, né É pro cara ficar jogando ali já no... Como? No soro já, né PC Gaming já está parado aqui no soro Eu achei maneiro, cara Tem essa bola aqui de cegar os outros Porra, você é streamer, Lorde? O gabinete Porra, esse gabinete é feio pra caralho Eu odeio esse gabinete Cheio de cor, cara Isso atrapalha É porque essa porra aqui é o sistema de ventilação Que ele viu no título Todo mundo está vendo que você mete o pé na parede, né, Lorde? Senta aqui Entra aqui, mete o barrigão aqui Enfia a porra do pé na parede, né Mas... Aprovado? Aprovado ou reprovado? Aprovado ou reprovado? É... O chat já botou Arnold Lane Aceito doação FX 8,350 16GB DDR3 Placa de vídeo PNY1660 O computador é de 10 anos atrás É o processador Mas o teclado é o mouse, filho? É a última geração Next Generation Monitor vertical V24B Monitor horizontal Porra, essa, cara É uma cruz? É um monitor assim, outro assim Porra, essa Não entendi Vamos ver Caralho, é um cartão da bandidagem, ó Carteirinha da Da jovem Flá, filho O maluco é brigador de rua Caralho, torcida organizada Claro, do Hermes e Renato O mouse Caralho, mouse pad do Joules Um negocinho de Juba Porra, outro monitor É um porrão branco, mano Parece até um porra de raio-x Reprovaram o Arnold Lane, cara Porra, Arnold Lane O que aconteceu com você? Porra, um maior sacão de Juju, vai Vamos lá Próximo setup Fael Rocker Mandando meu humilde canto dos jogos Além do PC Também tem um PS2 PS3 PS5 PSP PS Vita PS Plus PS Now Super Nintendo Nintendo 64 Ou seja, ele é o pica dos games, né Sabe tudo de games, né Light Nenil 2DS É que porra é essa, cara Não adianta você ficar falando essas coisas de Nintendo pra mim Que eu não sei Tanto o PC como os consoles estão ligados na televisão Então a televisão tem 32 entradas, então, né De bônus ainda tem uma foto de ultrassala Onde deixa a TV de tubão pra jogar os consoles velhos Ah, tá E o processador, o computador dele é um Ryzen 2700 com a 1660 e 16GB de memória Vamos ver o computador do Fael Rocker Porra, Fael Rock Que mise-en-se do passado, cara Vamos lá Um tecladão aqui que a gente não consegue identificar a marca Do monitor ao AC Olha o mouse do maluco Não, pior que o mouse parece a parada do Caveira Games E o mousepad dele é igual a roupinha da Lallyburg De vaquinha Acha pra gente aí o capelinha pra botar aí no vídeo a roupinha de vaquinha da Lallyburg E essa porra aqui, que diabo é isso, cara? É uma cadeira muito deteriorada? Não tô entendendo Super Nintendo, todo amarelo Fica contrastando aqui o passado com o presente, né? Caralho, que diabo de videogame é esse aqui, cara? É o Wii Nintendo 64 O GameCube horroroso, né? Uma Playstation 3 Uma Playstation 5 Três minigames Um cabo de rede amarelo na Playstation 5, mano É foda É a conexão de rede do Super Nintendo Ele botou no Playstation Vamos ver se tem mais Caralho, a urna... Aí, agora sim a urna do Undertaker Ah, não, é o Poderoso 2 e o Poderoso 3 Caralho, mané Maneio Tem a porta de matar o mosquito aqui embaixo E aqui tem vários games, né? O Wii FIFA 13 do Wii Porra, meu Deus Meu Prime Por que que tu comprou o FIFA 13 do Wii? Ah, é dois PS3? É Raid? Então? É que o PS3 na época tinha... O nego fazia grid com ele, né? Vamos lá Tem mais foto, ó Tirou a foto Ele teve coragem de tirar foto de perto mesmo Desse Super Nintendo amarelo Esse aqui é o Wii U Esse aqui é o Wii U E esse outro branco aqui é o quê? Caralho, é CD essa porra? Que porra que diabo é isso, cara? Não, não tô entendendo essa sequência de merda da Nintendo Pra tu ver como o Nintendo Switch é uma merda O cara comprou o Nintendo a vida inteira e não tem o Switch Porra, brincadeira Esse cara deve ser o Cross Ou o Dig Play Alguém assim que gosta muito de game Caralho, televisãozão da Sony, mano Verdade E aqui do lado tem o Gatonete, né? Você põe o Gatonete, cara Provado, né, cara? Ó Vamos lá pro próximo setup do Albo Bajol Fala, streamer de sucesso PC montado no desespero com peças usadas para fazer trabalhos gráficos Já que meu saudoso Pentium G Caralho, dorme e trinta Faleceu Processador FX 6300 16GB HyperX Placa de vídeo 710 GT 710 da PC e XMW Edition Nossa Senhora Monitor de supermercado mesmo da Infoway DynaHack VHS O que que você faz, cara? Você passa, trabalha passando fita pro VHS pro computador? Caralho, teclado, imundícia edition, mano Com cortador de unha gigante Caralho, USB frontal Caralho, temido cabo de rede amarelo Tem um cano aqui Eu pensei que fosse uma parada da parede Mas é o cano Tu consegue fazer os trabalhos que tu tem que fazer aqui? Trabalho gráfico, cara? Caralho, essa porra aqui Nego fazia direto no trabalho Eu botava um livro Embaixo do monitor Esse monitor sem ajuste de altura Nossa Senhora Cara, a placa de vídeo tem um cabo flat aqui Esse gabinete aqui é aquele que eu falo do tétano, né? Dá-lhe uma lanhada aqui, filho Teu dedo começa a necrosar Porra, cada vez fica mais estranho, cara Caralho, tem um saco aqui embaixo Como é que tu conseguiu tirar esse ferro da cadeira, cara? Uma almofada aqui A mesa dele também é artesanal, né? A almofada é esse aqui, né? Esse aqui é um dos mais doidos, né? Ih, caralho Lucários, mané Nosso moderador da Bahia Olá, Rodrigo Baltar Espero não ser humilhado Abaixo envia imagens Em um vídeo incrível do meu tecnológico setup gamer Processador Ryzen 5 1600 Memória RAM Paint HyperX 8GB Paint T-Force 8GB DDR4 Vamos ver O gabinete é estranho, né? Esse gabinete Parece um... Sei lá Parece um golfinho preto Como é que tu consegue usar o mouse ali em cima, filho? Minha mão já tá doendo só de ver essa porra O volante fica preso ali Ele gira o volante Tecla-tecla do F5 ali Olha lá Ah, tem um vídeo Vamos ver Agora eu vou mostrar um recurso muito tecnológico aqui do meu setup gamer Vocês veem meu ventilador da mão de aula E... Agora eu vou mostrar Esse recurso Eu vou ligar aqui meu ventilador Certo E agora irei desligá-lo Caralho Caralho O que que é essa porra? Espírito baianico Da Bahia Dos orixás Só pode ser essa porra Eu falei que ia ter alguma macumbaria nesse vídeo, cara A parede tá lanhada ali embaixo, né? Mas... Caralho A mesa dele é uma adaptation, né? Ele pegou uma madeira gigante E botou em cima da outra mesa Tirou a mesa aqui Caralho Como é que vocês conseguem fazer essas coisas doidas assim? Meu Deus, cara É muita gambiarra, cara Mas o setup é aprovado Então vamos lá para mais um próximo PC, cara Ian, Betoni, Primer, Setup Mineiro Ih, caralho A configuração agora é pique, hein? Ryzen 5 6600X Memória 32GB de RAM Glow Way RTX 3080 PCIe Palette Ah, é foda, né? O cara compra PCIe Em vez que é Palette Caiu no velho golpe da PCIe Caralho Meteu ali, ó Um porra E caralho O teclado dele tá quebrado no meio, mano Que porra é essa? Vamos lá Vamos analisar O mouse de tripofobia E a mesa Maneira a mesa, né? A cor da mesa é bonita, né? Essa caixa de som é muito maneira, cara E a cama não arrumou, né, filho? Caralho Caralho, não botou nem um edredãozinho na cama, cara Que isso? Metallical Morte magnética Porra, não entendi essa foto Como é que essa televisão tá voando aqui, cara? É 3D essa porra? Olha o teclado quebrado, mané Com shift de cabeça pra baixo E eu não pede a do outro lado Que porra de teclado é esse, cara? Olha aí, ó Vamos ver Cara, tá um mafuá aqui atrás, né, cara? Estabilizador amarelo, né? Ergonoflex Um guitarrão preto Ambiente clarinho, né? Bonitinho Limpo, né? Por incrível que pareça Porra, ele mete o computador de lado aqui aberto Eu preciso se tu mete o dedão do pé ali na ventoinha da PCS, mané E outra coisa Tá na cara que ele usa o pé, né? Porque aquele estabilizador ali Tu acha que ele abaixa pra desligar aquele estabilizador? Ele mete o dedo naquela porra ali do pé É assim, filho Na seriedade agora, hein? Ih, caralho, boia, mané Grande boia-fia do boia-pass Ó, o gato do boia-fia tem o olho de cada cor, mané Igual o David Bowie Vamos lá Computador do boia-fia Impressora Gaveteiro de 1,99 Livros bragunçados São da minha esposa, que é professora O puff marrom todo rasgado É culpa dos gatos Horizon 3 700X 32 GB Corsair da Vingança 3000 GTX 1080 Dos ataques sem garantia Caralho, mané Pica Tá vendo? Tem um satinho aqui, mané Pô, esse papel de... Esse aqui é um papel de parede? Não é um tijolo cinza, né, cara? Tenho certeza que não é um tijolo cinza É um papel de parede Essa porra Não é possível Caraca, maneiríssimo, cara Poderoso 5 aqui Com uma luminária Com o nosso grande satinho Parada que tá voando também, né? Esse aqui acho que deve ser glitch Um R2D2 Né? O que que porra é? A impressora O PCzão Com um satinho, né? Pô, a nego tá falando Que o satinho Tá uma mistura de... Edu Koff Com o Alcindo, mané Pô, tá ficando Careca cabeludo O satinho, cara Vai ter que fazer Cirurgia do Nando Moura Porra, maneiro Ai, botou Botou o poderoso em pé Pra poder botar Esse aqui, ó Ah, é uma 1080, né? Da Zotac Caralho Onde que vocês tão arrumando Esses cabos de rede amarelo, cara? É, o cabo da Oi Essa porra Caralho Essa gambiarra aqui É uma pica, ó Por que que tu não ligou Isso aqui direto aqui? Pra ficar duas cores Pra ficar amarelo E combinar com Com o cabo da... De rede, né? Acabou Porra, aí Achei maneiríssimo, cara Provado, né? Beto NX0 Bagunçado Porém funcional Processador I5 7300HQ Placa de vídeo GTX 1050 Careca da Dren Edition Note da empresa PS5 TV 4K Vamos lá ver Mais um setup Do Beto NX0 Caralho Bagunçado mesmo, hein, cara? Monitor da Bank Pô, teclado maneiríssimo, hein, cara? Que porra é essa aqui também? Eu apoio Tá de cabeça pra baixo Isso aqui é um apoio E o... O notebook da empresa É aquele notebook de... Desse cara que trabalha lá em Bratel Tá ligado? É, esse é o notebook mesmo Porra, cara Essa porra aqui é pra ficar em pé, né? Trabalho em pé, né? Não, uma bagunça do caralho, né? Cara, parece assim que é grande Parece assim que é grande pra caralho, filho Caralho, ó O notebook dele tem um Internet Explorer ainda Tu clica, parece assim Navegador Parou de funcionar Cara Mais um aprovado Ih, caralho É o Dona Zé de Ciclista, hein? Dona Zé de Ciclista que tem um canal, né? No YouTube de inglês É humilde, mas não estraga nada faz uns 3 anos Processador i73770 Placa de vídeo 1050Ti careca da Adrenal Edition 8 dicas de memória Kingston Caralho Meu Deus Primeira coisa O cara tem um DVD Um gravador de DVD, mano Depois disso aqui Eu não sei se isso aqui é um binóculo Que tá aqui junto com o Dove Né? Duas pilhas Alguma ferramenta trigonométrica Uma régua Um transferidor Só faltou só um esquadro, né? Duas mouse O mouse dele parece uma RAM Uma máscara aqui em cima Ah, ainda tem uma webcam aqui Caralho Que pequeno Amo você Também amo você, meu Prime Tem um pregador Tem um pregador, cara Caralho Falando em pregador, mano Quando eu era pequeno A gente brincava com o boneco do comando em ação, né? Tinha vários bonecos do comando em ação Aí quando eu ia pra casa do meu primo A gente brincava junto, assim Mas ele não deixava muito eu brincar com os bonecos dele Porque ele falava que eu destruía Ele fazia assim Os bonecos do comando em ação Eram os principais Que a gente fazia filme, né? A gente fazia vários filmes E tinha os NPCs E os NPCs dele eram o quê? O pregador O pregador E tinha esse aí que era o mais fraco Aí tinha esse grandão que era o mais forte, né? Aí quando a gente brincava junto Aí Porra, num dia que eu fiquei na casa dele Ele ia sair À tarde pra fazer não sei o quê Aí eu falei assim Pô Já que tu vai sair Deixa eu ficar brincando com os bonecos Aí ele Não, eu vou pensar Aí eu Caralho Pô Será que ele vai deixar eu brincar com os bonecos? Quando a gente sair Ele falou assim Ó Eu vou deixar tu brigar com esses aqui Filha da puta Meu saco De pregador E só do fraco ainda Pelo tempo Eu não tenho do forte não Do forte tu vai quebrar Pode ver Eu nunca mais esqueci Toda vez que eu vejo o pregador Eu lembro dessa merda Setup aprovado aí Donizete Só por causa do pregador Fechando aí Mais uma noite dos primes Se você quiser mandar o seu setup Pra ser humilhado Link vai estar aí na descrição Não esquece de fortalecer lá na Twitch Com o primer E com os bits Se for comprar um supercomputador Pra não ficar com esses mafoar aí Terabyte Shopping Ou então na Amazon Tamo junto é nóis E até a próxima Caralho morri mano E até a próxima